Música Chega, chega mais, tô precisando falar com você Deixa que digam o que tem, cegue falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também, mas não bateu um papo assim os que eu sou, compro Deixa que digam o que tem, cegue falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não tô fazendo nada, você também, mas não bateu um papo assim Vai, vai com mim, balanço de amor, é assim Mãozinha com mãozinha pra lá, beijinho com beijinho pra cá Vem balançar, amor é balançar, meu bem Só vai no meu balanço, vem vem, vem para lá É, que 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 vem, que vai Deixa pra lá, vem pra cá, tem que tem Não tô fazendo nada, você também Vai, vai com mim, balanço de amor, é assim Mãozinha com mãozinha pra lá, beijinho com beijinho pra cá Vem balançar, amor é balançar, meu bem Só vai no meu balanço, vem vem, carinho para lá É, que 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 vem, que 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 vem Amigo, eu não tô fazendo nada nem você Vamos trovar aquela ideia Chega mais, vem lá, senhor Deixa que a gente se tem Deixa isso pra lá Ti é da, que que vem, que que vem E, que vem, que vem, que vem Obrigado.